Esse é o piquezinho de Colatina, o canal que bota o pique no estado, porra Abandona essa liberdade que tu tem comigo, tu foi enganada Até te comi, mas nunca aqui fui seu marido, porque nós não vale nada Pitibo de raça sem coleira, de fuzil na bandoleira No bali é nós que faz a contenção, a tropa só anda de naveira Nós é imã de buceta, por favor não se apaixona não Senta com o popô no chão, senta pros trafica de plantão Senta com o popô no chão, senta pro LC e pro Zangão Senta com o popô no chão, senta pros trafica de plantão Senta com o popô no chão, senta pro 2J e pro Zangão Senta com o popô no chão, senta pros trafica de plantão Senta com o popô no chão, senta pro 2N e pro Zangão Senta com o 2J e pro Zangão, senta pro LC e pro Zangão Tenta, tenta concentrado, fica concentrado Tenta concentrado, fica concentrado Tenta concentrado, fica concentrado Abandona essa liberdade que tu tem comigo Tu foi enganada, até te comi mas nunca que fui seu marido Porque nós não vale nada Pitibo de raça sem coleira, de fúzio na bandoleira No baile é nós que faz a contenção A tropa só anda de naveira, nós é imã de buceta Por favor não se apaixona não Senta com o popô no chão Senta pros trafica de plantão Senta com o popô no chão Senta pro LC e pro Zangão Senta com o popô no chão Senta pros trafica de plantão Senta com o popô no chão Senta pro 2J e pro Zangão Senta com o popô no chão Senta pros trafica de plantão Senta com o popô no chão Senta pro 2N e pro Zangão Senta pro 2J e pro Zangão Senta pro 2J e pro Zangão Senta pro 3J e pro Zangão Senta, tenta concentrado Ficar concentrado Tentar concentrado Ficar concentrado Tentar concentrado, ficar concentrado Tentar concentrado, ficar concentrado